Olá, internautas! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje, nós vamos entender como em seis meses a renda extra de uma família se tornou a renda principal. Para isso, para contar essa história, vamos receber a nossa amiga Tainá. Tainá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Tainá, conta para a gente como que começou a história da sua empresa. Bom, o caso de batata surgiu, né, no momento que eu estava passando da minha vida, que eu vi que eu precisava se superar daquela situação. E ao mesmo tempo eu queria fazer uma renda extra, como você falou, para poder ajudar a minha família. Eu gosto muito de cozinhar, quem me conhece sabe. E é onde eu vi que eu precisava fazer algo também que eu gostasse. E foi onde, de início, eu ia fazer uma linha de congelados, né, ia montar uma linha de congelados. Mas na época o meu recurso era pouco para isso. E eu me lembrei que alguns anos atrás eu tinha feito essa batata, a de calabresa com bacon, que hoje é a nossa mais pedida aí do cardápio. E eu vi que aqui em Ares não tinha esse delivery de batata recheada, uma coisa diferencial. E foi onde eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei com aquilo na minha cabeça. E pensei, poxa, tem casa de picanha, casa de várias coisas, por que senão casa de batata? E foi algo que eu pensei, montei, nome, recheios, tudo na minha mente mesmo. Aquela noite eu não dormi pensando naquilo. E consegui aí conciliar os recheios, né, a batata bom, que a batata ela combina com tudo. E é onde eu peguei, lancei e foi sucesso aí, a gente está nesse ramo. Tainá, e nesse primeiro dia, no lançamento, como que foi? Conta aí, teve uma surpresa? Sim, na verdade a cada atendimento que a gente se inicia, a gente se surpreende. Porque a demanda é grande, graças a Deus. Eu me lembro que no primeiro dia, quando eu comecei, eu comprei 60 batatas. E quando foi, a gente, nosso horário de atendimento é de 6, né, das 18 horas, até as 23 horas. Quando foi 7 horas da noite, a gente não tinha nada mais. Tivemos que desligar telefone e a gente não deu conta. E aí o tempo passou, quando que vocês decidiram largar, no caso da antiga, a renda principal e se dedicar exclusivamente ao novo projeto? Então, com dois meses de casa de batata, meu esposo saiu do serviço. Onde a gente viu que a gente poderia viver da casa de batata, né, a casa de batata ela já caminhava com as próprias pernas. Ela se pagava, pagava as pessoas que na época me ajudavam e pagava as coisas da minha casa, né, os custos da minha casa. E foi onde que eu vi, ó, a gente vai ter que viver pra isso aqui agora, uma coisa que vai nos trazer bons frutos. E foi quando eu vi que a minha cozinha, onde eu morava na minha antiga casa, ficou pequena pra aquilo dali. E eu precisava contratar mais pessoas pra trabalhar comigo. Só que na época, pra mim, poder contratar essas pessoas, eu precisava de um espaço. E é onde eu não tinha esse espaço. Aí hoje, a gente mora em outro lugar, aonde eu consegui aí, consegui um lugar que a gente, a casa de batata é separada da minha casa. Hoje a gente tem quatro funcionários fixos, né, mas assim, costumo dizer que nos finais de semana, quando o negócio pega mesmo, a gente chama o reforço. E é isso daí. E o tempo passou, a casa de batata cresceu, funcionários, e é só delivery, né? E com essa pandemia, como que tem sido? Quais são as dificuldades, ou se teve dificuldades, né? Então, na verdade, quando a pandemia veio, a pandemia, na verdade, ela deu um reforço, né, aos produtos de delivery, né? Hoje a gente tá com tudo fechado. Então, assim, potencializou o delivery mais ainda, gera sucesso na cidade. Então, assim, a casa de batata, a gente não sentiu impacto, por quê? Hoje, a nossa principal meio de divulgação é o Instagram, né? Desde o início, acho que foi até o meio da onde a gente bombou, desde o início eu investi muito nisso. Só que com a pandemia, o que que eu fiz? Eu tentei atingir o público que não tinha rede social. Comecei a fazer panfletagem nos sinais, rádio, entendeu? Lancei novos sabores, sempre trazendo novidade pros clientes, que isso também é muito importante. As pessoas, elas gostam de novidade, né? Então, assim, a gente sempre tem trazendo novidades pras pessoas. E uma coisa que a gente já tinha, e eu dou até uma dica aí pro pessoal, investir nas plataformas de delivery. Hoje a gente tá nas duas principais plataformas de delivery da cidade. E é isso daí. Você comentou da importância da divulgação. E nessa pandemia o Instagram, sim, reforça isso. Vocês têm atingido um local de destaque na cidade. Vocês ainda são muito novos, né? Vamos dizer assim, apenas seis meses de existência, mas com um potencial muito grande. Quais são os novos projetos? Quais são os novos horizontes que vocês desejam alcançar? Então, na verdade, Casa de Batata é um projeto meu, né? Nome, recheios, tudo surgiu de mim mesmo. E o que me faz, assim, ter vontade de expandir mais, passar além da nossa cidade, desde o início de quando a gente iniciou os nossos produtos, as nossas entregas, eu sou muito procurada de pessoas de fora da cidade, fora do estado, perguntando se a gente é franquia. Então, assim, esse é o nosso próximo passo, tá? Eu acho que o que potencializou o nosso serviço, que é uma novidade, como eu disse, e eu procuro sempre trazer o melhor para os clientes, né? Tanto de atendimento aos produtos. Eu trabalho com produtos só de primeira linha, produtos de qualidade, entendeu? E o que que acontece? A gente... é difícil, né? No início sempre é difícil, mas o segredo é não desistir, né? A gente trabalha... o segredo é você trabalhar, colocar amor naquilo que você faz, né? O segredo todo tá aí. Então, amigos, não desistir. Colocar amor no que faz. Acredito que essa tenha sido uma das principais mensagens passadas aqui hoje. Ela iniciou um projeto há seis meses, passou por dificuldades, mas o negócio estourou. Estourou. Bombou. Hoje vão caminhar para novos projetos, para passos mais ousados. E a coragem seria muito importante para isso. Coragem. Tainá, muito obrigado pela sua história. Muito obrigado pela dedicação que você tem dado a esse negócio, que serve de inspiração para muita gente. Um fruto daqui, da nossa cidade, que pode alcançar o mundo. Muito obrigado, Tainá. Eu que agradeço. Quero até deixar aqui o meu muito obrigado. Parabenizar vocês por ceder esse espaço aqui. Os novos empreendedores jovens, assim como eu, que têm crescido a cada dia na nossa cidade. Dizer para vocês, não desista, invista naquilo que vocês acreditam, tá? Existem projetos que a gente conta, mas existem projetos que a gente guarda para a gente e trabalha em cima daquilo ali para que dê certo. Não desista, invista, tenha novas ideias, invista em propaganda, que é o mais importante. Divulgação é o segredo. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Fantástico. Pessoal, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas em dies.com.br e nas redes sociais, arroba em dies. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.